Diretor, pra cá, porque nós vamos direto para Campo Grande. Olha só, gente, cinco pessoas foram resgatadas em um incêndio no centro da capital. O prédio ainda segue sob cuidados. Quem tem todas as informações é ele, o Eduardo. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde, nosso amigo, estou com o Sera de Prato. Boa tarde, Israel. Eduardo, conta pra gente aí como foi esse incêndio, meu amigo. Pois é, Israel. Ontem foi um dia de terror para os moradores de um residencial que fica aqui no centro da capital. A fumaça, no residencial 15 de novembro, foi dado início por volta das 15 horas desta quarta-feira e deixou pelo menos cinco pessoas feridas. A suspeita é que o motivo do incêndio tenha sido um problema a um ar-condicionado de um dos apartamentos dos moradores. Das cinco vítimas mais graves, duas foram retiradas pelo corpo de bombeiros e três com o auxílio de uma escala especial para resgate de vítimas. Cerca de 30 homens e duas viaturas do resgate do corpo de bombeiros foram acionados para a ocorrência, além do SAMU, que estava envolvida na ação. O prédio foi evacuado, mas o corpo de bombeiros disse que os moradores não poderiam voltar para casa ainda ontem. E na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe foi até um prédio, que o prédio pegou fogo, para saber como ficaram os estragos. Ontem o engenheiro foi até o local, fez uma avaliação para eliminar, e disse que constou que apesar do incêndio se expandir, os apartamentos afetados, todo o sexto andar do prédio, toda a estrutura física do edifício não teve nenhum abalo. Mas a preocupação agora continua com a energia do andar, que pode sofrer ainda algum tipo de incêndio e teve que ser desligada. Todo o andar de cima, o sétimo e o quinto andar, já eles não estão com energia, não tem moradores ainda, o prédio ainda segue sobre a observação do corpo de bombeiros, e a gente ainda vem cuidando desse caso, porque o Israel, em alguns momentos, pode ocorrer que esse incêndio volte. Então, o caso do ar-condicionado é um dos que pode voltar a acontecer ainda no sexto, ou no quinto, ou no oitavo andar.